Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 4 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal você tem que deixar o like aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Muito obrigado aí pra quem deixou o like galera, mas quem não deixou galera, deixa o like aí galera Galera, aqui é o seguinte, pra pegar esse item aqui nesse mapa, eu vou entrar e vou explicar pra vocês, beleza? Então pessoal, a gente tá aqui no mapa, o que a gente tem que fazer é o seguinte, clica aqui no item E aqui galera, você vai ter que derrotar o boss noob, é o primeiro boss aqui da primeira fase Segundo boss aqui, é o boss vaqueiro, segunda fase E você vai ter que ter, conseguir 97 patch legendário, patch legendário, beleza? Galera, aqui é o boss noob, é o primeiro boss, é esse aqui, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, certo? Ó, vou derrotar ele aqui só pra mostrar Galera, quem jogou pouco consegue pegar esses item aí Você só vai precisar de dinheiro, né? Dos troféus aqui pra tá conseguindo comprar os ovos, beleza? Esse aí é o boss noob E aqui o chefe vaqueiro Galera, sempre sair, tem que ir pra fazer essas missões aí É derrotar o primeiro boss, o segundo boss e comprar os ovos ali, galera Então quem jogou pouco aqui, dá pra pegar esse item aqui Agora só não dá aquele que tem que matar um boss aqui, um boss lá no final do mapa, aí já é difícil, beleza? Derrotamos os dois, galera, agora a gente vai voltar aqui Beleza? Vai pra primeira fase Recomendo pegar os ovos na primeira fase Porque é mais barato, beleza? Aí você vem nesse aqui, que aqui tem menos, tem 5 Aí você marca todos aqui com o X, ó, é só clicar Deixa só o legendário Pega e coloca aqui automático Por quê? Se você deixar assim E vir em outros pets, eles vão ser excluídos da sua mochila automaticamente Só vai ficar os legendários, beleza? Vou parar aqui É só pra mostrar Porque o que vai demorar aqui, galera É os pets legendários Porque é bastante tempo, demora aqui 5, 6 horas, depende da sua sorte aí, beleza? E aí você concluiu aqui Matou o boss noob, que é o primeiro boss Chefe vaqueiro, o segundo boss E conseguiu 97 pets legendários ali na sorte Aí você vem aqui, reivindica o seu item, beleza? Então é isso que você tem que estar fazendo Galera, esse jogo é um jogo aqui, ó Você fica aqui, ó Vai treinando, treinando Depois se você ficar forte Você vai derrotando os caras aqui Aí você vai juntando dinheiro E vai estar conseguindo fazer a missão aqui Que é comprar os ovos aqui E passar de fase, beleza? Vou estar deixando todos os links da descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like Inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui adiós e tchau!